Agora a gente vai saber a opinião de Cláudio Prisco sobre essa paralisação 30 dias já, Prisco. Boa tarde. É uma pouca vergonha, meu caro Fernando. Boa tarde. Boa tarde, amigos e amigas. Agora, acampando, em frente à Prefeitura, obstruindo uma das principais vias de acesso do centro da cidade, a Tenente Silveira. O que é isso? E isso depois de um acordo que fizeram diante de sindicato, diante de prefeito, com a intermediação da justiça, que na minha avaliação transigiu demais, uma multa que era de 2 milhões e 500 mil reais, baixaram para 40 mil reais, o desconto dos 30 dias, reduziram para 3 dias, e ainda assim, depois do acordo firmado, aí o sindicato verificou que tinha ali uma situação dos ACTs, que não ficou muito clara, daí resolveram confirmar novamente a greve. Que brincadeira é essa? Que desrespeito é esse? Primeiro que a justiça está negociando em torno de algo que já havia decretado e encaminhado. Ou seja, transige para ver se coloca um ponto final na greve, meio que quase que se desmoralizando, o judiciário, e ainda assim, os sindicalistas têm a petulância, o atrevimento, de retomar a greve, ou confirmá-la, e ainda obstruir o acesso à prefeitura em uma via de acesso. Passou de todos os limites aceitáveis, meu caro Fernando. Uma brincadeira. Um dos motivos para a continuidade da greve é a não revogação da lei das OS, Organizações Sociais Administrando... Mas isso já foi aprovado pela Câmara, Tem possibilidade de revogar ou não, Prisco? Claro que não. O objeto da greve já, há mais de três semanas, não está mais na pauta. Eles estão tentando uma saída honrosa para voltar, sem nenhuma conquista. E quem paga a conta, como bem disse o Clóvis na charge, quem paga a conta é a população, são os estudantes, é a idosa que não é atendida no posto de saúde. Está uma palhaçada.